Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E o vídeo de hoje é um imitando minhas fotos de 15 anos, mano! Isso mesmo! Na verdade, é as fotos da festa de 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu nem lembro se já existia Instagram, essas coisas. Você sabe, Felipe? Eu acho que não, né? Existia Instagram e muita coisa mudou. Vocês vão ver a foto? Tem oito anos, né? Eu tenho 23 anos. Gente, vocês vão ver. Se esse vídeo bater muito, muito, muito like, eu dou um jeito de passar o DVD na minha festa também pra vocês. Porque o DVD eu acho que nem passa mais no Playstation do meu irmão, não passa. No computador, não passa. Aí tem que arrumar alguma coisa específica que ele passa. Então, se vocês quiserem muito ver, bate aí muito like. 120 mil likes, tá bom? Vamos ao book de 15 anos. Gente, sério, já deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Tamo rumo a 8 milhões agora. Uma nova meta pra gente. Eu sei que a gente consegue, então manda pra geral. Ativa o sininho de notificação, porque temos dois vídeos por dia e você não pode perder nenhum. E vamos lá. Que vergonha que eu vou passar agora. Tá aqui o nosso book, mano, de 15 anos. Gente, presta atenção nisso aqui, ó. Vamos lá. Abrir. Ó, só quero explicar uma coisa. O tempo mudou muito, cara. 8 anos pra cá mudou muita coisa. Hoje em dia, as meninas de 15 anos são tudo modelete, gente. As mulheres tudo bonitas. As meninas já fazem sobrancelha, já fazem a unha, já fazem não sei o quê. Na minha época, não é que não era, não é que não fazia, mas não era comum. Eu não tinha feito a unha. Eu fui fazer o book, eu não tinha feito uma sobrancelha. Não era comum. Maquiagem, esse tipo de maquiagem, tipo, delineador, cílios, não tinha. Não era. Entendeu? Gente, eu tô me sentindo muito velha falando isso, mas vocês vão entender. Ó. Gente do céu, o que que é isso? Pra vocês entenderem. Minha tia que me ajudou a me maquiar, porque eu nem conhecia maquiadora, essas coisas assim. Minha tia não sabia fazer maquiagem. Vocês podem olhar por essa sombra roxa aqui, ó. Olha o que que é isso, gente. A sombra vem até aqui embaixo, ó. E olha aqui, não tinha uns cílios, não tinha uma sobrancelha feita. Não tinha... Olha aqui, o mesmo blush, a mesma sombra, passaram no blush, olha. E, gente, não, pelo amor de Deus. Parece que não passaram base em mim também, corretivo, olha. Mas e essa edição? Não, e essa edição, e esse cabelo, né? Eu não passei uma prancha, olha. Colocaram preto e branco ali. Colocaram preto e branco aqui, olha, eu com o meu óculos aqui, toda sensualizando. Ah, meu. Vamos falar dos looks? Vamos falar dos looks agora? Gente, que blusa é essa? Pelo amor de Deus. Não, não, não. As estrelinhas. As estrelinhas aqui, ó. E essas poses, tipo, segura na árvore e faz assim. Ah, não, véi. Por quê, cara? Por quê? Eu tenho que imitar essa foto, véi? Gente, o meu sorriso, eu tava muito chateada. Eu tava, tipo assim, tira logo essa foto. Anda! Olha esse roxo em volta. Olha essa edição. Maravilhosa. Olha aqui, cara. Agora a sombra foi pro azul, ó. A sombra do olho. Vocês podem reparar que eu só tinha isso, olha. O gloss. Ele gloss parece ser com o meu frango assado. Olha, a boca tá brilhando. Ah, a sombra aqui, azul. Gente do céu. Chateadíssima. Olha aqui, eu no cantinho aqui, marrom. Olha aqui. Preto e branco. No cantinho aqui. Muito bom, cara. Muito bom. Olha isso, vai. Que close no rosto. Pra que isso? Eu tava suada, olha. Eu tava meio cansada. Olha essa pose. Muito bom. Olha isso, cara. A pulseira. Mano, olha como que eu tava brilhando aqui. Olha isso, Felipe. Eu tava brilhando muito, olha. Na moral. Olha aqui, essa aqui eu tava cansada. Mas eu botei. Tava triste já. Essa aqui eu tava assim. Nossa. Olha esse efeito que o moço pôs aqui. Mano, de cabeça pra baixo. Ô, louco. Ele me pôs de cabeça pra baixo. Olha esse efeito aqui, ó. Parece profundo, tá vendo? Que fico que é isso, cara? Olha aqui isso. Olha isso. Esse cara colocou de cabeça pra baixo o álbum. E essas poses que ele mandava a gente fazer? Bota a mão assim. Nossa. Olha essa borboleta que ele colocou aqui. Muito bom, velho. Muito bom. Sério. Olha essa foto aqui. Eu tenho que imitar essa foto. Essa pose aqui é muito boa. Muito boa. É tipo, eu me joguei aqui e pronto. Tô ali pra pose. Desmaiada. Gente, esse aqui, vamos começar pelo seguinte. Por que que eu escolhi um vestido rosa choque, cara? Não, cara. Me enjuou, me enjuou, me enjuou. Em mim, tá? E é o seguinte, gente. Eu tive problema com o bolo. Que empresa foi essa? Gente, olha o bolo. Não, dá um look nesse bolo. Eu vou achar aqui. Olha que bolo todo dedado, marcado, gente. Olha aqui a marca dos dedos da mulher. Tá desneveladaço, olha. O primeiro aqui, ó. Tá tortinho, olha. E olha a minha cara também, gente. A mesma maquiagem que eu tirei as fotos, eu fui no dia, ó. Eu passei uma base, tô com um gloss lá. E é lá atrás do celular. Olha eu lá atrás aqui. A mesma cara, olha. A minha tia passou um... Ela que fez meu penteado também. Não tinha esse negócio da gente passar lão, essas coisas. Aí minha tia que fez penteado, olha aqui. Ela tá com um laque aqui na minha franja. Porque a franja ficou pascada na cara aqui, ó. E pronto, é isso. Tava com a mesma cara em todas as fotos. Chateadíssima aqui com os doces também, ó. Muito bom. A unha. Não tinha unha. Olha aqui, eu não fazia unha. Essa pose aqui é tipo assim, tira logo. Não quero mais ficar aqui, olha. Esse sapato. Mano, que zoeira, velho. Essa luva. Olha aqui o Felipe. E o Leo que participa de vários vídeos também. Mano, sério, que da hora. Esse aqui é no Amigo Nosso. Meu Príncipe, ó. Meu Príncipe. Esse aqui foi meu príncipe da minha festa de 15 anos. Meu pai e minha mãe. Ai, que bebês. Ah, gente, foi muito legal. O DVD tem muita coisa da minha festa. A dança, a valsa. Gente, por favor, bate like pra gente mostrar aí. O lance, então, agora, é imitar essas fotos. As fotos da festa não vai dar pra imitar, né? Vamos separar algumas. Dá pra imitar todas também. Então, eu vou escolher umas. Principalmente as que eu tô com blusa roxa. Sabe por quê? Porque eu tenho essa blusa até hoje. Mentira. Gente. Mentira. Olha isso daqui, gente. É isso. É a mesma blusa. E o Felipe me perguntou, você usa? Aí eu falei, não. Tava no meio lá misturado. Não sei nem como que eu achei isso. Depois desse vídeo, já vai direto pra doação. Ela tava fazendo uma limpa no meu armário. E ela vai pra doação. Depois de oito anos, ela ainda tá aqui. As outras, eu tive que dar uma improvisada. Verde e azul. Peguei camisa normal mesmo. Vamos lá. Ver o que vai dar. Peguei até aqui, ó. Paletinha de maquiagem que tem o roxo e o azul. Eu acho que você não podia colocar ela, não. Maquiagem não? Maquiagem não, pra o pessoal ver a diferença de como que mudou, entendeu? Aí você tinha que imitar as poses e a roupa só. Boa, boa, boa. Até tinha pegado um óculos também, meio tiozão, assim. Porque aqueles óculos que eu usei é bem... Não é bem adulto? Olha. Olha isso aqui, gente. Veio tia. Olha esse óculos, gente. Tia Zona. Olha esse óculos. Tia Zona. Tia Zona voltou de rolê. Voltou da viagem. Vamos só com os looks. Bora lá imitar algumas fotinhas e ver como que vai ficar. Já deixa aí o seu like se você não deixou. Se inscreve no canal e manda pra gerar o vídeo. É nóis. Bora, bora. Chegamos aqui no lugar que eu tirei minhas fotos, que foi aonde? No museu, aqui na Lagoa da Pampulha. Perto da minha casa, foi exatamente aqui. O Dan já tá rachando, ó. Eu vou ter que reproduzir essas fotos. Você vai ter que reproduzir as fotos. O Dan já veio com a câmera ali, ó. Fotógrafo. E, ó, um dos lugares eu já tô avistando. Vamos lá em direção a eles. O primeiro lugar é esse daqui, ó. Só que eu tô achando que, na verdade, eu achei que era aqui, ó. Mas não é as mesmas flores. Tô achando que era aqui. E aí mudaram. Tipo assim, as plantas devem ter morrido e eles tão plantando outras. Ah, que pena, né? Vão então pra outro lugar. Vão pra outro lugar. Achamos aqui o segundo lugar, ó. Esse lugar aqui tem aqui com certeza ainda, né? Que é essa escada. E foi essa foto. Essa pose. Olha lá, gente. Olha essa pose, mano. Cara, vamos lá. Vamos tentar reproduzir, né? O que é isso? O que é isso? Você tinha que ter trazido esse óculos. Esse óculos, essa pulseira. Não tem esse óculos mais. Mano, pior que eu não consegui reproduzir a foto. Por quê? Estranha do jeito que tava, porque ficou mó bonita. Você tem que postar essa foto, olha isso. Deixa eu ver. Mano, ficou mó bonitinha, sério mesmo. Ai, ficou mesmo. Coloca aí, gente, o antes e o depois. O antes e o agora, né? E vamos pra próxima foto, que eu tô empolgada. Eu tô empolgada. Eu tô lembrando dos meus 15 anos. A próxima foto que vamos reproduzir é essa daqui, ó. Gente, essa daqui que é tipo, deitei, fico aqui por aqui mesmo. Exatamente aqui, mas a gente vai fazer aqui, que tem o fundo da lagoa. E ela é com a blusa roxa, então vou vestir a blusa roxa. Bom, eu vou tentar reproduzir aqui. Eu tava de calça jeans, não tô dessa vez. Mas não pega muito da calça, não. Pega só um pedaço. Não é a mesma, ó. Lógico que é. Não é não. Só é roxa igual. Olha pra você ver, eu achei que era. Não é a mesma? Não é. Parece demais. Mas parece. Parece, é. Eu vou tentar que eu tô com a blusa roxa, que a gente achou que era igual, mas não é. E vou fazer essa, que eu tô bem chateada. Aquele sorrisinho assim, tirou. E agora? Gente, fica aí com os antes e os depois, porque eu vou te falar uma coisa. Tá sendo muito engraçado reproduzir. Porque eu tô tentando fazer até um sorrisinho, tipo... Meio assim, chateada. Você tava triste no dia? Não, eu acho que é porque eu não sabia sorrir. Não sei. Você era muito nova, não sabia nada. É, eu era muito nova. Eu sabia as técnicas de foto, que hoje em dia eu vou passar a dica pra vocês. É assim, ó. Você coloca como se fosse um dedo, assim, aberto. Tá vendo como parece que eu tô... Que se você juntar, dá pra juntar também, ó. Só que juntado, já fica mais forçado. Entendi. Soltinho, fica tipo... E aí você solta. E tem o macetinho também, de que assim... É, você tem que soltar o arzinho, tipo... Por fora tem que soltar o arzinho. Aí você fecha o olhinho, tipo... Rachando muito, rachando muito, sacou? E aí vai, entendeu? Então, antigamente eu não sabia sorrir, então só fazia o... A próxima, vamos com essa daqui, ó. Essa aqui na árvore, que eu achei, assim, uma pose sensacional que tem que ter, né? Então já pegamos aqui a árvore. Vou trocar de blusa pra colocar essa azul aí, rapidão. Não tem a mesma, a roxa também não é a mesma, né? Mas tudo bem, vamos colocar só pra ficar azul e azul. Eu tô achando, eu tô rindo. Eu tô imaginando. Olha a bomba, olha aqui, a bomba artíssima. Até o bicho tá rindo. Dedo é um bicho rindo ali. Fica aí com o resultado da antiga e da atual. Gente, não quer dizer que a atual vai ficar mais bonita em todas, tá? Até porque, né, eu não tô com os looks legais. E, mano, dizer e corre, só tudo fez. Trai esse book, tá todo zoado, cara. Mas foi muito legal. Sério, é muito legal relembrar. Foi muito legal meus 15 anos, não me arrependo de nada. Nem dessas fotos e nem da make. Talvez na make, vai. Eu podia ter feito uma make melhor. Bom, gente, depois dessa nostalgia sensacional aqui, cara. Tem que guardar isso. Daqui 10 anos, eu refaço as fotos que eu fiz hoje. Aquelas, né? Mas, gente, é tão engraçado, mano. Daqui 10 anos vai ser mais engraçado ainda, porque muita mais coisa vai ter mudado. Cara, eu tenho que guardar, mas eu acho que já deu. Já passei vergonha demais por hoje. Vocês já viram minhas fotos. Já reproduzi as fotos. Agora só falta o vídeo, né, da minha festa pra vocês verem. E se vocês quiserem mais vídeos nostálgicos assim, gente, coloca aí nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Ah, e me conta qual das fotos você mais gostou. Beijo, tchau!